E aí minha gente, a primeira tia aí de Upatininga, vai ser o primeiro atoleiro, já vem o Dinho É o primeiro atoleiro, só o primeiro Ô, o que você vai cortar giro? É a duzenta, é a duzenta Isso aí é o Dinho, tá a duzenta Até daqui a pouco vem um cabra da 150